a todos que me assistem no canal tudo bem com vocês galera seguinte venho aqui nesse vídeo trazer a medida da pipa cachambi é acabei de receber um comentário é há pouco tempo cobrando né e a gente tinha prometido que batendo mil inscritos a nós é passaríamos as medidas das pipas que a gente tem soltado aqui de gente dentro inclusive faça até um convite você que está aqui no rio gosta de soltar pipa ou você vai vir para o rio ou então você aventureiro gosta de sair aí do seu estado vem prender de dentro tá aqui tá acontecendo guerra todo dia né a gente é amigo na terra mas no céu é guerra e faz parte né da diversão do lazer e te convido convido a pai e filhos que soltam que curtem o lazer os portes de laje digamos assim a vir pra gente de dentro e aqui você vai encontrar aquilo que você gosta pipa tá então vou passar para vocês a medida original original né você lembra aquele vídeo se forem atrás aí na minha no histórico dos vídeos você vai encontrar lá essa pipinha aqui até guardei um exemplar vocês lembram um papel bem simples para botar no alto aí eu fiz assim nessas cores e aí eram três papéis aí ficou essa com central vermelha e outra ficou com central azul outro com central preto é como se fosse uma gravatinha ela né então vamos lá que eu vou passar para vocês e eu também quero lembrar que opa desculpa a mão aí pessoal eu também quero lembrar que a gente tá com dom brite tá original do seu dom brite ali de água santa é como eu já passei no vídeo passado assim batendo dois mil inscritos nós vamos passar as medidas dela e ela tá aqui atrás de mim ó ai tunica fifa é né história não ó o homem mora mesmo aqui perto de mim ó tá aqui ó dom brite ali atrás ó ó quanto eu fiz papel fantasia mas eu achei esse listradinho aqui ó como é que a brite ela é você que é a a é tudo igual brite biquinho ó ela é diferente em ela é largou ela é largona assim ó opa ela tá vendo a diferença de uma dom brite tá vendo aqui ó como é que ela tem a a caixa dela larga ela é biquinho né olha a diferença de que ela tem uma dom brite para uma biquinho aqui ó você vai ver logo logo a diferença o povo enviaram duas aqui logo bom essa aqui é a diferença você que acredita ou pensa né que ela ela é mais estreitinha biquinho né agora em comparação assim uma em cima da outra olha lá olha a diferença a brite vem mais para fora aqui ó tá filmando aí tá pegando vendo ela é mais larga pega mais opa desculpa de novo a mão tá boa vamos lá é então ela pega mais pressão tá a nota aí então pipa caixambi original da caixambi veio voada pegando fizemos vídeo muito boa estirante de 3 não envergada tá você vai botar aí rabeta 22 centímetros é caixa central essa parte aqui da pipa né aqui ó daqui até ali embaixo caixa do centro 17 centímetros o resto é bico né vareta é superior 41 centímetros inferior 38 e meio pronto agora contigo aí tá bom fiz minha parte aí é espessura da fibra eu usei naquele ponto de energia 1.6 1.4 tá você pode usar 1.8 1.6 ou você quer fazer uma coisa agressiva você joga 1.8 1.4 tá vai ficar bem agressiva tua pipa é depois eu passo para vocês a maneira de fazer aquele estirante lembra olha aí o nó que a gente faz aqui ó eu passo para vocês bom vocês querem a original da dom britch do seu dom britch de água santa eu fiz um vídeo aí falando aí tá aqui ó mostrar aqui ó quantas eu fiz com esse papel bonita né e bastante a original dela vou passar para vocês sim mas com uma troca né a gente atinge dois mil inscritos e aí a gente passa para vocês então a medida original a raviola dela que a gente faz eu sair um pouquinho aqui da tela puxar aqui a raviola e aqui ó para dom britch o espaço de uma fila tá vendo aí bota 14 voltas de pouco 16 pipa fica top fica show agora vocês tá na mão de vocês tá vocês me ajuda eu ajudo vocês nós vamos te ajudando ok vamos te ajudando e todo mundo ficando feliz tá eu ficando feliz você ficando feliz e soltando as pipas aí na tua área que abalam é que faz diferença né a pipa tem que ter qualidade meu cara você gosta de uma linha com qualidade você é a prepara a tua linha aí com duas três passadas e bota um gerencão meu cara você vai ter uma relo meu top não vai virar você não vai você não vai você não vai conseguir se ter é a velocidade né você vai tomar leu então aí a gente está aqui no ponto ponto onde dá muita pipa de qualidade quero passar as medidas dessas pipas para vocês tá bom então é isso aí um abraço a todos que me assistem é vamos ficar junto que vai ter novidades tô aguardando aí os homens da montanha que a gente vai fazer as pipinhas agora tô chapando aqui ó o papel liso aqui ó coisa linda tá vendo 50 centímetros aqui é aquela quadradinha tá bom a gente chama aqui de cortadeira a gente botou a apelidou ela de cortadeira então é isso aí tem mais nada para falar dois mil inscritos dom brite original original tá e e tchau tchau esse aqui é o melhor pipa teto do rio de janeiro